A bola passa, cai para ali, corria, domina na ponta, volta, verão para tirar, tira para o verde, para a máquina, ajeitou a bola pela Zé Rafael, recebeu a bola, fez a vinda, Zé Rafael, Zé Rafael, puxou, olha, Brando Lopes, puxou na linha de fundo, cruzamento na grande área, Navarro, para o gol! Palmeiras, sabe quem faz, Sabe quem vira o jogo, Rafael, Rafael, Rafael Navarro, gol do verde, Brando Lopes, faz a jogada, sai da meia, bem para a ponta, e tem cruzamento, poderoso, na grande área, Rafael Navarro, na cabeça, forte, no alto, Sobe marcado, mas consegue tocar na bola, desvia bem, bola passa no canto esquerdo do goleiro, balança a rede do Petroleiro, Navarro, Navarro, faz mais um para o Palmeiras, e bota o verde na frente no placar, comecinho do segundo tempo, gol aos dois minutos do segundo tempo, agora, no placar da CBN, Palmeiras 2, Independente 1, Navarro, camisa 9, balança a rede do Petroleiro, Quando o Breno Lopes dominou a bola, ele estava exatamente no meio da intermediária, ele...